Se falta 30 dias para o seu aniversário, se prepare. Todas as coisas na sua vida vão dar errado e uma praga está lançada sobre você. Olá, minhas estrelas! Eu sou o Ramon Massur e esse é o nosso canal sobre esoterismo, espiritualidade, arte, música e astrologia. É isso mesmo! Hoje eu peguei a missão de te explicar o que é, afinal de contas, esse inferno astral. Fique tranquilo porque não tem nenhuma praga lançada sobre você nos últimos 30 dias antes do seu aniversário. O início do vídeo era apenas uma brincadeirinha. Bom, para entender, vamos começar fazendo uma analogia. Imagine que você está na escola e aí você fica de recuperação, você não atinge a média da nota numa determinada matéria, por exemplo, física. Eles simplesmente vão passar você de ano? Bom, tem algumas escolas que infelizmente fazem isso. Mas o que é o correto de ser feito é você ou ficar de dependência nessa matéria ou fazer uma recuperação, um provão e não simplesmente passar sem ter aprendido a matéria. Porque no período seguinte, ou no ano seguinte, você vai estudar coisas que era necessário o aprendizado anterior para você compreender essas novas coisas. As matérias vão evoluindo. Não adianta nada eu aprender equação de segundo grau sem aprender antes a multiplicar, a somar, por exemplo. Mas como você vai ter que fazer um provão, uma recuperação, é muito conteúdo de uma vez que você tem que assimilar. Então, para quem ficou já de dependência, provão e recuperação, sabe que você tem que se esforçar mais do que durante um período normal, né? Então, você tem que ler aquele monte de coisa e decorar a matéria inteira. Às vezes, em uma semana, você não aprendeu no ano inteiro. Eu acho que agora você está começando a entender onde que eu quero chegar. Para entender o que é inferno astral, vamos primeiro desmistificar o conceito de inferno. As pessoas acabaram associando esse conceito de um lugar onde tudo pega fogo e o diabo está lá espetando você com o tridente e aquele lugar quente que ultimamente está aparecendo aqui mesmo. Mas elas fazem essa associação porque a igreja colocou isso na cabeça das pessoas para dominar através do medo. Mas, na verdade, a palavra inferno vem de inferos, do latim que significa interior. Aquilo que está dentro. Então, se você começa a fazer essa interpretação toda vez que você vê essa palavra na Bíblia, por exemplo, aí você começa a entender que se você fizer mal para os outros, você vai para o inferno, mas não é que você vai ser colocado fisicamente em um lugar que pega fogo e tudo mais. Mas sim que você vai sentir esse desgosto interno. Aquilo vai te fazer mal, vai te corroer. Então, você vai para o teu interior e é a analogia do fogo, né? Aquela coisa queimando, derretendo, incomodando e transformando, porque é isso que também te ajuda a se transformar. Parece uma eternidade, mas tudo passa, né? Como já dizia o Bhagavad Gita, o livro sagrado indiano, Krishna diz que tudo que começa acaba. Então, todas as situações ruins, desafios, apesar de serem uma eternidade, entre aspas, na verdade, se elas começarem, elas vão acabar. E a única coisa que não acaba é aquilo que não começou, que é o todo, né? Que é Deus propriamente dito. E se você pratica o mal a vida toda, conscientemente, né? Porque tem isso, né? Tem você... Mal e bem são conceitos que são relativos à interpretação de cada um, né? Então, às vezes a pessoa, ela não sabe que ela está provocando mal a outra pessoa. Simplesmente ela não percebe, ela não sabe. Então, como que aquilo vai refletir nela de volta, né? Não tem como. E muitas vezes ela é instrumento de karma para outras pessoas. Uma outra pessoa que tem que resolver alguma pendência, né? Então, ela é usada como instrumento pelo universo para fazer com que aquilo aconteça. Inclusive, tem seres que coordenam multidões, né? Em momentos históricos, que eles fazem esse papel de uma correção coletiva kármica. E ele mesmo não carrega karma, que ele está ali, muitas vezes, até com uma função avatálica, né? O próprio aspecto da divindade mais severo, né? Que os hindus chamavam de avatar de Shiva, ele aparece para fazer uma transformação coletiva, uma transformação social e corrigir karmas, né? O sofrimento que acontece ali é o fogo que lapida, transforma o mesmo fogo que cozinha a carne, né? Transforma um alimento cru em um alimento cozido, nutritivo. Então, se você faz mal vida toda, você vai para um inferno. Mas não é um lugar que Deus criou para te punir. É simplesmente porque se você tem aquilo dentro de você e se alimenta aquilo, quando você morre, você vai para aquele lugar. Você vai para onde estão suas emoções, seus pensamentos. É o seu interior, ou seja, é o inferno. E aí sim, o inferno que pega fogo no sentido de que você vai estar trabalhando todas essas questões difíceis para você, né? Então, você vai estar sendo cozido ali. Mas se você pratica bem, você vai para o inferno também, porque você está indo para dentro de você. Só que esse inferno vai ser um lugar bom, vai ser um lugar agradável, porque você reconstruiu isso. Então, tudo que a gente constrói, a gente vibra. Só que quando a gente morre, a gente não tem a proteção do corpo que a gente tem quando a gente está vivo. Por exemplo, se eu tenho medo do escuro, quando eu estou aqui encarnado, eu posso ir lá acender a luz. Agora, no plano astral, quando você morre, se você tem medo do escuro, você vive o medo do escuro e você tem que superar aquilo. Daí que vem esse conceito de eternidade. Eternidade no sentido que eu falo assim, de você passar muito tempo vivenciando essas dificuldades. Então, partindo desse princípio, o que é o inferno astral? Eu falei o que é inferno, né? E o que é astral? Astral significa emocional. Você não conhece aquele termo, ah, essa pessoa tem um alto astral ou tem um baixo astral. É porque ela tem uma energia emocional positiva ou negativa e infinitas variedades. Não existe só positivo e negativo de uma forma tão radical. Existem infinitas manifestações das polaridades. Então, o inferno astral é um conceito da astrologia que diz que nos 30 dias antes de você fazer um aniversário, ou seja, quando o Sol dá a volta pelos 12 signos, que são apresentados hoje pelos 12 meses, só a gente colocou o ano novo numa data diferente. O ano novo astrológico é dia 20 de março, que é quando o Sol entra em Ares e começa de novo o ciclo. Mas a gente coloca como 1º de janeiro. Mas, enfim, esse é assunto para o outro vídeo. Então, o Sol dá a volta em torno de todos os signos e na hora, no caso do seu aniversário, o seu ano novo, né, é o dia que você nasceu. Então, deu a volta inteira. Esses 30 dias antes, tudo aquilo que ficou de pendência, que era para você ter resolvido durante esse ciclo, meio que você tem que fazer uma recuperação ali no provão. Então, muita questão vem de uma vez e vem condensada. E aí você fala, nossa, está dando tudo errado. Por que será? Tipo, e teu aniversário, você vai fazer daqui a 10 dias, entendeu? 15 dias. É porque, na verdade, você está vindo de uma vez coisas que ficaram pendentes. Porque a gente já tem um propósito divino. Então, imagina você entrar no ano seguinte, já com essas deficiências, coisas totalmente mal resolvidas. Você tem que dar pelo menos uma, tipo assim, dar uma melhorada geral, zona ali. É claro que você não vai resolver tudo que tinha que resolver no ano e entrar no outro limpinho. Mas, pelo menos, dá uma trabalhada boa. Senão você vai chegar com muita deficiência no outro ano e não vai conseguir absorver as coisas novas que você vai ter que aprender no ano, entendeu? E assim como na escola e na faculdade e também nas sociedades iniciáticas, o nosso corpo, ele segue algumas regras de evolução. Então, por exemplo, a cada sete anos, a gente tem uma renovação psíquica e uma renovação do nosso corpo também. Hoje, a ciência oficial, a academia, já diz que a cada sete anos, as células do nosso corpo se renovam completamente. Mas também acontece um efeito psíquico. A cada sete anos, nós entramos num novo estágio de consciência. Então, do zero ao sete, o foco é no físico, o desenvolvimento do físico. Dos oito até os quatorze, o foco é no desenvolvimento da vitalidade. Dos quinze aos vinte e um, já é o desenvolvimento emocional. Dos vinte e dois aos vinte e oito, é o desenvolvimento mental. E aí, do vinte e nove ali pra frente, os ciclos de sete, já entra numa coisa mais de espiritualidade. Então, é por isso que ali a partir dos vinte e nove anos, a gente começa a ficar um pouco mais... Essa questão do amadurecimento, de não tomar qualquer decisão, de pensar mais um pouco, ser mais consciente. Ali já próximo dos quarenta e tantos, chegando até o quarenta e nove, que é quando fecha, a gente já começa a ter uma reflexão mais espiritual. Você pode ver que a gente já começa a refletir mais sobre a morte, sobre a vida, a existência, o motivo de tudo. Coisa que um jovem nem sempre pensa tanto. O que acontece é que, como a gente está num estágio evolutivo da humanidade, referente ao desenvolvimento do mental concreto, que é o mental analítico, que raciocina, a gente acaba não desenvolvendo tanto esses aspectos espirituais mais profundos. E, na verdade, a gente está também, inclusive, com uma deficiência que vem de outros momentos, que quando a gente estuda na teosofia, as cadeias, a cadeia lunar, a cadeia terrestre atual, a gente vai ver que a gente tem uma deficiência da cadeia lunar, que era um outro momento evolutivo, e que hoje, apesar da gente estar desenvolvendo o nosso mental, a gente usa ele todo para satisfazer o emocional mal resolvido. Então, o que a gente vê é um monte de adulto agindo igual criança, adolescente. Então, o cara tem 20, 30 anos e ele ainda age literalmente igual um adolescente. Você deve saber o que eu estou falando. Então, às vezes a gente ficar reclamando que está muito difícil esse momento do inferno astral e tratando como se fosse uma coisa ruim, não existe nada que é negativo, mal, ruim na astrologia e no exotrismo, do ponto de vista do que parte do universo. Na verdade, o inferno astral é o que ajuda a gente a enxergar coisas que têm que ser trabalhadas, coisas que já são pendências. E se você começar a enxergar dessa forma o que está sendo apresentado, é algo que eu tenho que resolver, algo que é para o meu desenvolvimento, a gente começa a se sentir mais grato pelas coisas que aparecem. É difícil, sim, mas, cara, imagina, você está com um problema escondido, um problema que você não consegue enxergar e que gera reflexos negativos na sua vida, te deixa triste e você não enxerga. Então, a melhor coisa que existe é a consciência, é você saber que existe um problema. E aí, você sabendo ele aparecendo, aí você pode trabalhar. E o inferno astral é um momento sagrado para você conseguir enxergar essas coisas. E só falando também de forma geral, assim como nós temos os nossos ciclos, a sociedade tem os ciclos dela também, o planeta tem os ciclos dele. E hoje as coisas estão tão difíceis, porque quando você vai estudar esoterismo, você vai ver que a gente está passando por uma transição da era de peixes para a era de aquário. E durante uma transição é a mesma coisa, é como se a gente estivesse no inferno astral coletivo. Tudo parece um absurdo, dando errado, a gente não acredita no tipo de coisa que a gente vê. Mas vem catástrofes naturais, pandemias, desastres, guerras, fome, praga e tudo mais. É tudo que você encontra no livro de Apocalipse. E aí você começa olhando agora por essa ótica e entender que, na verdade, só está vindo à tona aquilo que a gente deve trabalhar. Dando um exemplo aqui também, olhando um pouco o micro, a gente está saindo do planeta e indo, por exemplo, para a Europa. A Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia, uma coisa horrível. Mas foi depois da Segunda Guerra Mundial que se criou a União Europeia, que você passou a transitar de um país para o outro, sem revisto, ali na Europa. Você passou a usar uma moeda só, tentar chegar a acordos. Então, tudo vem para o bem, tudo vem para o desenvolvimento. Então, vamos aprender a agradecer um pouco mais. E falando em agradecimento, muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueçam nunca de brilhar, porque nós somos estrelas. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. E até mais. Namastê.